Olá a todos, muito boa tarde. Bem-vindos a mais uma live na Hora H. Hoje chegou a hora da Biologia. Para falar sobre a Licenciatura em Biologia, vamos convidar duas meninas que estão a tirar o curso aqui na faculdade, que são duas Ineses, a Inês Santos e a Inês Correia, e vou também pedir à minha colega Raquel que se junte a nós. Ora, eu vou pôr aqui Inês. Inês. E vou convidar a Raquel também para... Ora, Inês Dias. Tem só um segundo. Inês Santos e Inês Correia. Deixem-me só. Já está, e agora falta convidar então as duas Ineses, a Inês Santos e a Inês Correia. Deixem-me só vir aqui. Qual é que é o nome dela? Olá Raquel. Já percebi que está a convidar as Ineses de hoje. É verdade. Hoje são ouve duas. Há para aqui Ineses. Então, se calhar, enquanto o Miguel está a convidá-los, eu vou agradecer a quem aqui está, por estarem mais uma live da Faculdade de Ciências. Hoje a licenciatura que nós vamos falar é a Biologia. Pedir desculpa porque na última live agendada, que era a terça-feira, não aconteceu, mas vai acontecer. Os nossos estudantes não puderam e, portanto, é disto que se faz, é de estudantes e nós queremos que esteja uma voz, conversa convosco aqui ao fim do dia, às terças e quintas deste mês. Assim sendo, nós vamos passar a live da Informática para segunda-feira, mas por agora vamos focar-nos na Biologia. E estas duas estudantes, como habitualmente na hora H, vêm partilhar as suas experiências aqui na faculdade, aquilo que é o melhor de estudar em Biologia, o que é que é o mais difícil, e como é que está a ser a experiência aqui nesta faculdade, a que muitos têm chamado casa. E vamos ver se elas também é assim que se sentem aqui conosco. Ok, Inês, já está? Olá, tudo bem? Inês, vai ser outra Inês. Se tiver alguma forma de vos chamar, que vos diferencie, normalmente digam-nos. Não, nós vamos, vocês estão da mesma área, portanto vão responder na medida que vos for mais conveniente. Inês, estás em que ano? Em terceiro. Em terceiro, muito bem. Vamos só esperar que eu entrenei-se junto para começarmos a live. Quem estiver aqui a assistir, podem ir colocando algumas questões. Nós temos algumas para colocar às Inês, mas de qualquer forma pode surgir alguma que seja do vosso interesse, que esteja ali a murmurar neste momento de decisão e podem fazê-las chegar. É por isso que estas conversas servem para vocês também façam parte delas. Eu continuo à procura no meio de tanto a Inês. Onde é que está o username aqui da Inês? Santos, 14. Ela já está, pelo menos diz que já está aqui nesta sala. Ok. Já agora, será que a Inês nos podia ajudar qual é que era o username? Deixe-me fazer isso. A Inês é a Inês Correia. Inês Correia. Está aqui embaixo, Miguel, sim. Certo, ok. Já estou a ver. Ora, Inês Correia. Sei o Inês. Inês Correia. Ok. Vamos ver então como se começar já contigo, Inês, enquanto a outra Inês não se junta. Vamos perguntar-te, antes de mais, o que é que é para ti estudar na Faculdade de Ciências? Olha aí, Inês, já cá está a Inês Correia. Olá, boa tarde. Olá, Inês. Obrigada por estares aqui. Obrigada às duas. Já tive a oportunidade de agradecer. E pronto, o objetivo, como vocês falaram, é conversarmos um bocadinho com quem está do outro lado sobre aquela que é a vossa licenciatura. A Inês já nos disse que estava no terceiro ano e tu, Inês, em que ano é que estás na Biologia? Eu também acabei agora o terceiro ano. Boa. Portanto, já tenho uns três anos de histórias para contar aqui de forma muito resolvida. Então, a primeira pergunta que colocamos, Miguel, é... Vou dar o pontapé de partida então. Bem, em primeiro lugar, obrigada pela vossa disponibilidade. E eu queria perguntar às duas, a pergunta é para as duas. O que é que torna a Faculdade de Ciências única e o que é que vos fez vir para a Biologia e para a Faculdade de Ciências? Será que cada uma poderia falar? Se calhar que começava aqui pela Inês... Olha, uma das Inêses caiu. Começava aqui, se calhar, pela Inês Correia, não é? Sim. Certo, Inês? Enquanto eu vou chegar para a Inês novamente. Certo, certo. Então, por favor. Eu, já desde o início do secundário, que tinha ideias de vir para a Biologia para a Faculdade de Ciências, não só por ser perto, mas também por ser uma das melhores a nível do país. E falavam-me tanto do curso de Biologia, principalmente as minhas professoras, que eram todas de Biologia da Faculdade. Falavam-me bastante bem da Faculdade. Pronto, e depois, quando eu entrei, realmente verificou-se aquilo que as minhas professoras estavam a dizer. Eu gostei bastante dos três anos e senti mesmo que a Faculdade foi a minha segunda casa, porque, sinceramente, passei mais tempo na Faculdade do que na minha própria casa. Força, força. Não, força, não só ia dizer. Inês, eu não sei se tu ouviste a pergunta. Quando caíste, ouviste? Não, pronto. Então eu vou fazer-lhe a pergunta, para depois da Inês Correia acabar, seres tu a explicar. Eu perguntei porquê é que vocês acham que a Faculdade de Ciências é a única e quais foram os motivos que se fizeram escolher a Faculdade de Ciências e, neste caso, o curso de Biologia. Está bem? Força, Inês. Eu estava só a acabar que, pronto, para mim, aquilo que faz a Faculdade são mesmo... as pessoas, tive a felicidade de conhecer os colegas que conheci e, principalmente, os professores e mesmo os funcionários e etc. fizeram mesmo uns três anos incríveis para mim. Força, Inês. E tu? Ok. Eu, no secundário, estava um bocadinho indecisa. Eu não sabia bem que curso é que eu queria, na altura. Eu acabei por escolher a Biologia, por ser a área que me parecia a que eu iria gostar mais de estudar. Eu escolhi a Faculdade de Ciências, porque eu sabia, pronto, a qualidade e o nome que tinha. O meu irmão também já andava na faculdade, portanto, era mais fácil saber como é que funcionava tudo cá. E, pronto, acabei por vir para a Biologia e acho que foi uma boa escolha. Boa. Vocês, o que é que vocês sentem em relação aos professores da casa? A Inês começou por dizer também que se verificou que as expectativas que lhe passaram nas salas de aula, ou por professores que já tinham estudado cá, mas vocês sentem essa relação com os professores da Biologia, a abertura para vos receber sempre que necessário, para as dúvidas que tenham, para as curiosidades que tenham? Queres aí, tu, Prima? Força, vai, estou agora. Ok. Sim, eu acho que as pessoas estão sempre disponíveis, mesmo que, às vezes, na sala de aula não seja possível tirarmos todas as dúvidas que nós temos no momento, porque nós somos imensos, ou porque as aulas são todas a seguir umas às outras, mas os professores disponibilizam sempre ao e-mail, ou irmos ao gabinete deles para tirar as dúvidas. Pelo menos a minha experiência foi sempre positiva, não houve um professor que me tenha recusado a tirar as dúvidas, como é óbvio, e eles são bastante prestáveis. Eu também senti isso com os professores e encontrei dois ou três professores que nós conseguimos criar uma relação até bastante próxima com eles, uns mais do que outros, obviamente. E eles, para ali nos tirarem dúvidas sobre a matéria, sobre várias questões, às vezes, da matéria que estamos a dar fora da sala de aula, eles também nos ajudaram, pelo menos a mim, ajudaram-me bastante a ver aquilo que eu podia fazer no futuro e a dar-nos opiniões já acerca do caminho que poderíamos tomar depois da licenciatura, ou se a licenciatura não estava bem a ser aquilo que nós queríamos, o que é que poderíamos fazer. Já agora, vocês, que já se pode dizer que são mais veteranas, já estão no terceiro ano da licenciatura, no último ano, a gente já irá falar depois do vosso futuro, mais à frente, mas digam-me só uma coisa, da vertente de vocês e da experiência que vocês já tiveram durante estes três anos na faculdade, o que é que vocês gostaram mais do curso, a parte prática do curso, quais é que são as disciplinas onde incide mais a área da biologia, eu sei que os primeiros dois anos é tronco comum, depois no terceiro ano é que vocês começam a escolher realmente a área mais específica que querem vir a seguir. Expliquem-nos lá um bocadinho o vosso, digamos, percurso aqui dentro da licenciatura. Se calhar começava pela Inês Correia agora. Pronto. Como são duas ineses, para não andarem aqui, vamos pela Inês Correia agora. Ok. Pronto. A parte prática nota-se muito mais no último ano, principalmente porque eu escolhi o ramo da biologia ambiental e no terceiro ano realmente tivemos bastantes saídas de campo, fomos a acampar durante uma semana. Há mesmo investimento por parte dos professores para estarem connosco no campo, para estarem connosco a trabalhar, a desenvolver pequenos trabalhos que acabam por ser o primeiro passo que nós damos, por exemplo, a nível da investigação. E pronto, nos dois primeiros anos, sendo o tronco comum, não é possível fazermos tantas saídas de campo, mas temos a parte do laboratório que dá para fazer réplicas bastante próximas daquilo que encontramos em campo. E pronto. Forte, Inês. Ok. Eu estou num ramo diferente, eu estou no ramo de biologia molecular e genética e também senti isso, no terceiro ano a prática é mais frequente. Mas mesmo nos dois primeiros anos nós temos algumas cadeiras com aulas práticas. Pronto, como em aula uns dois anos se tronco com as cadeiras mais gerais e de outras áreas acabam por não ter tanta prática, mas as cadeiras mais relacionadas com a biologia têm. Nós fomos um bocadinho prejudicados por causa da pandemia, não tivemos muita da prática que íamos ter, mas conseguimos ter o terceiro ano, que acho que é aquela que nos mostra mais aquilo que nós iremos fazer no mercado de trabalho, se assim quisermos seguir esse caminho. Porque é mais na área que nós queremos e que gostamos mais. Portanto, acho que a oferta da prática que a faculdade nos dá é bastante boa e é melhor no terceiro ano, diria eu. E vocês já tinham uma ideia da biologia e do ramo que queriam seguir? Ou senti até que aqueles dois primeiros anos que vocês dizem que foram mais teóricos, foram importantes sobretudo para conhecer mais até de áreas que não tenham dado no secundário e até alterar se calhar o rumo ou vinham muito certeiras ainda aqui para a Molecular da Genética, a Inês Santos e a Luís Correia para o lado da Ambiental? Vou a primeira agora. Como preferir, em força. Ok. Eu por acaso já tinha uma ideia que era este o ramo que eu queria seguir porque foi mais ou menos a área que eu gostei mais no secundário. então já tinha uma ideia que era isto. No entanto, os dois primeiros anos nos ajudaram a perceber mais do que que eu realmente queria esta área, que as outras também em certa parte também me interessavam. E mesmo as cadeiras mais gerais também me ajudaram a perceber que outras áreas para além da Biologia eu gostava mais ou menos e isso levou-me a fazer um minor em estatística também. E, portanto, também nos pode ajudar a perceber que outras áreas que estamos ou não e que também nos podem levar a uma vocação um pouco diferente da Biologia Molecular, neste caso, ou da Biologia Ambiental. E contigo, Inês Santos? Correia, mas... Correia, desculpa, Correia. Não, não tinha problema. Para mim, eu já há algum tempo que tinha a parte do ambiental em mente e não quis mudar muito ao longo dos três anos de ramo. Os dois anos de tronco comum serviram bastante para eu perceber que, mesmo para a área que eu queria, eu precisava, por exemplo, mais da parte molecular, que é o que se pode ver que seria o contrário, digamos assim, da parte ambiental. e depois também ajudou-me a perceber melhor na minha área para onde é que eu poderia ir e também a perceber outras vertentes que nós não estamos tão habituados da parte que eu queria seguir. Antes de passar a palavra, eu ia só fazer aqui um comentário em relação à Inês Santos, ao que ela disse para quem está do outro lado e possa não ter percebido. A Inês disse que durante o curso dela na Biologia fez o minor em Estatística e esta é uma particularidade da Faculdade de Ciências de permitir que os cursos, os alunos que estão a estudar, por exemplo, em Biologia, possam aprender de outras áreas da Faculdade de Ciências e escolher cadeiras, por exemplo, no caso da Inês Santos, à área da Estatística. Portanto, quando terminam, têm no currículo uma licenciatura em Biologia com um minor em Estatística ou outra. Era só para fazer aqui esta ressalva porque é importante também perceberem que podem mesmo viver de outra ciência que está a ser dada, de outras áreas científicas aqui na Faculdade de Ciências e complementar o vosso percurso. Miguel, força. Não, era isso mesmo, Riquela. Para além dos maiores, realmente a Biologia tem esta particularidade. De vocês os primeiros dois anos poderem realmente, no vosso caso, parece que já tinham acertado a primeira e quando entraram tudo aquilo que já tinham em mente acabou por se tornar realidade. Pronto. Mas no caso de colegas vossos que às vezes entram com uma ideia de ir para uma área, a Biologia realmente estes dois anos de trabalho, de convívio, trabalho de laboratório, saídas de campo, etc., permite realmente que os nossos estudantes possam fazer ou acertar melhor, alinhar as direções mediante aquilo que vão descobrindo durante o percurso académico e fazendo esses ajustes, o que é fantástico, tal e qual como a Inês Santos acabou de dizer que está em Biologia mas tirou o mestrado em Biostatística. Ou seja, acabou humana em Biostatística, ou seja, acabou por ficar com a formação também noutra área, paralela, o que é fantástico, como há também em Bioinformática, etc., mestrados, etc. Pronto. Isto é importante também para quem nos está a ouvir saber que existe esta diversidade também e que os alunos têm esta hipótese de durante o percurso académico poderem ir fazendo estes acertos e estas escolhas mais feitas já com outro sentido prático do conhecimento da faculdade. Eu agora gostava-vos de perguntar a nível da investigação durante o vosso percurso aqui na faculdade, se tiveram algum contato com algum centro de investigação. Como é que é essa pretende? Uma vez também é uma componente forte na faculdade, a área da investigação, nos vossos casos, que relação é que vocês tiveram com a investigação? Pode ser a Inês Correia. Pronto. Diretamente ir para o... Diretamente trabalhar no centro de investigação não tive, mas os professores, todos eles fazem parte desses centros de investigação. Temos o Mare, temos o CE3C, são dois centros de investigação que estão muito próximos da licenciatura em Biologia. E também, por exemplo, outro que eu tive mais, que é um centro de conservação, não tanto de investigação, mas que também tem a sua parte de investigação, podemos dizer, que foi o Grupo Lobo, que foi fazer voluntariado para o Centro de Recuperação do Lobo Ibérico em Mafra. E nós temos estes centros no nosso pavilhão da Biologia, que é no CE2, totalmente à nossa disponibilidade. E sei de outros colegas meus que tiveram, durante as aulas, a trabalhar um bocadinho com os professores nestes centros de investigação e também a colaborar nos projetos que os professores estão a desenvolver e assim. Boa, Inês, Santos agora. Eu também, pessoalmente, também não tive num centro de investigação, mas também sei de colegas que trabalharam com os professores nos projetos próprios de investigação dos professores. E eu acho que isso é uma coisa muito boa, porque facilmente nós conseguimos entrar, se for esse o nosso objetivo, entrar num projeto de investigação falando com os professores. E isso é muito bom, porque continuamos a ter uma perspectiva mais palpável daquilo que iremos fazer em investigação sobre esse o caminho que nós queremos seguir. Boa. Boa. E a dizer que, pronto, nós temos, complementando esta lógica da investigação, nós temos 18 centros de investigação de todas as áreas e realmente a área da Biologia tem mais do que um centro de investigação, precisamente vão pelos vertentes dos quais se debruça. Hoje até é o Dia Nacional da Conservação do Ambiente, portanto, ótimo dia, estamos a fazer uma live da Biologia. E eu vou fazer a pergunta que o Hugo Vieira, que está aqui connosco a assistir, quer ter resposta. Eu acho que é esse o principal objetivo daqui de estarmos. Por isso, eu pergunto se a cadeira de genética, que vocês têm na faculdade, é semelhante ao que ensinam no secundário. Se calhar não tem início. Ou é nisso, correio, não sei. E neste ano. A cadeira de genética é de segundo ano. Primeiro? Primeiro ano. É primeiro, ok. É primeiro ano, ou seja, é mais geral, não é ainda muito, muito aprofundado. Mais aprofundado dá-se depois no ramo. Acaba por ser um bocadinho semelhante à Biologia que temos no décimo segundo, se eu ainda me lembro bem. Não tanto de décimo e décimo primeiro. Eu sinto que é mais semelhante à Biologia do décimo segundo que... que damos, pronto. Inês, quer dizer... Inês, quer dizer... Inês Correia, quer dizer... Acho que, para quem gosta de genética, acho que a cadeira de genética é bastante interessante. Miguel, força. Força. Ai, sou eu? Ok, pronto. Então sou eu. Pronto. Então digam-me só uma coisa. O que é que vocês se imaginam a fazer no futuro? Já têm ideia? Vocês já estão no terceiro ano da licenciatura? Já têm alguma ideia do mestrado que querem vir a tirar? Do que é que querem vir a exercer como profissão? Contem-nos lá. O que é que passa aí por essas cabeças? Inês Correia, pronto. Eu dou o... Pronto. Então... Os resultados, nós já nos... Eu, pelo menos, acho que que Inês também, nós já nos candidatámos a mestrado. Também já saíram os resultados. Portanto, eu, para o ano, estarei a fazer o mestrado de ecologia marinha, se tudo for bem. E no futuro vejo-me a fazer principalmente investigação, talvez, nesta área da ecologia marinha. E, pronto, a parte, assim, das alterações climáticas, fazer investigação nessa área, mais virado também para a parte do oceano, dos ecossistemas marinhos. E é isso. Por enquanto. Inês, vamos agora. A minha ideia é seguir mais a área de comunicação e divulgação de ciências, ir para um mestrado na etária e complementar com a minha formação em biologia, e, pronto, ainda não tenho, assim, um futuro muito delineado e pensado, mas... Oh, Inês, não me digas que queres vir trabalhar para o gabinete de comunicação aqui da faculdade. Temos de ser recrutada. É? Nunca sei. É uma área em crescimento, não é? É uma área em crescimento. Já tivemos cá vários anos. Neste momento temos uma pessoa responsável pela comunicação de ciência aqui no gabinete, que também foi ex-aluna da faculdade, que tirou o curso de física, e que tirou depois o mestrado em comunicação de ciência. Já agora, está bem? Por isso, a gente fica à espera do teu currículo, ok? Combinado. Mas é muito bom saber e ver que pessoas que estão a tirar a mesma licenciatura depois pensam em seguir rumos completamente diferentes, e eu acho que isso também é importante passar lá para quem nos está a assistir e quem tem dúvidas sobre o que vai seguir. De todas as vertentes que existem, todas as possibilidades, explorem-nas durante o curso, não deixem de perguntar aos professores, não sei se vocês querem dar exemplos de outras profissões, ou de outros sítios onde estejam colegas vossos nesta área da biologia, mas se tiverem esses sítios para acrescentarmos aqui, para as pessoas perceberem até onde uma parte onde a biologia pode chegar, acho que era bom. Querem começar, Inês Correia. Pronto. Por acaso, a maior parte das pessoas que eu conheço está ainda tudo a tirar mestrados, principalmente no estrangeiro também, mas, sei lá, tenho colegas que tiveram a trabalhar no acionário, talvez seja mais conhecido, e para quem gosta da parte marinha, talvez seja uma instituição até bastante interessante e que gostem. Cabine de conservação, impacto ambiental, etc. Boa. Inersantes. Para completar o que a Inês Correia disse, eu também conheço pessoas que estão a trabalhar no Jardim Isológico, que também pode ser uma instituição que as pessoas conhecem mais facilmente, mas também conheço de, pronto, três alunos que agora já estão a trabalhar em laboratório mesmo, também é possível trabalhar na área da manipulação genética, por exemplo, e depois os laboratórios têm todas as suas áreas e é uma imensidão de áreas, não é? E depois, para além disso, é sempre possível trabalhar em investigação ou numa área adjacente à biologia, como a bioestatística ou a bioinformática ou algo semelhante, e não é preciso seguir necessariamente um caminho que seja inteiramente de biologia, que às vezes é essa ideia que temos no secundário e é errada, porque não é necessário seguir uma área inteiramente de biologia e investigação. Miguel, estamos a chegar quase ao fim, mas falta aqui uma pergunta importante, que é a última e para fecharmos. É que conselhos é que vocês deixam aos alunos que estão agora neste momento em fase de decisão, não é? Estão em fase de candidaturas ao ensino superior. Que conselhos é que vocês podem deixar, tendo em conta também a experiência que vocês já têm, que já é larga, não é? Com três anos de licenciatura, são finalistas. Que conselhos é que vocês podem dar aos vossos colegas, digamos assim, do secundário que se querem candidatar à Faculdade de Ciências e ao curso de Biologia, neste caso? Iniciamos, pronto. Ok. Pronto, no meu caso, que é uma coisa que eu gostaria que me tivesse entendido na altura, porque eu estava muito indecisa com o curso que eu ia seguir, que era no sentido que nós tínhamos um curso, vai de encontro com o que eu disse há bocado, não nos define exatamente o caminho, e que nós, ao longo do curso, e mesmo com as oportunidades que a Faculdade nos dá, e a Associação de Estudantes e os núcleos, nós conseguimos diversificar o nosso conhecimento, e não temos necessariamente de ficar focados numa só área, e isso não vai definir o nosso futuro para sempre. Portanto, se alguém estiver aí indeciso, não fico preso em essa indecisão, e de pé atrás, porque não quer dizer que não seja o caminho certo, e isso não vai fechar portas, vai apenas abrir mais portas ainda. Obrigado. Inês? Agora, a teoria. O que eu posso dizer é que, que eu também não tinha bem a noção quando entrei para a Biologia, é que Biologia é um curso muito geral, e que dá para aquelas pessoas que estão indecidas, sabem que querem Biologia, e Biologia não é só animais, como às vezes as pessoas têm em mente, há coisas que nós descobrimos durante o curso, que não fazíamos ideia que estavam relacionadas com Biologia, e que para aquelas pessoas que não querem ir já para um curso, assim, muito específico, que já tenha áreas bastante definidas, que Biologia é uma boa opção, principalmente na Foculco, com as cadeiras que nós tivemos, obviamente, desde Matemática, Física, à parte da Ética, é um curso que dá para tirar as nossas dúvidas em relação à área de Biologia, e descobrimos, talvez, aquilo que nós queremos fazer. Muito bem, Inês Correia e Inês Santos, foi um prazer ter-vos aqui hoje, tenho a certeza que do outro lado, algumas luzes se fizeram, porque vocês foram muito práticas nas vossas explicações, e obrigada por isso. Agradecer-vos e também desejar-vos um grande sucesso, no lado da ambiental, no lado da comunicação de ciência, ou eventualmente, se forem para a Mestrade, e descobrirem que o caminho é por outro lado, não tem mal nenhum, estamos sempre a tempo de mudar, e de fazer aquilo que nos vai fazer realmente felizes. O Miguel também vai querer agradecer, eu vou só dizer-vos que esta live é muito curta, mas que eu deixei aqui embaixo, no chat, o user do Núcleo de Biologia, que vai estar sempre também disponível para vos ajudar, certamente. Aliás, a Inês, julgo que é Inês Santos que faz, e Inês Correia também faz parte, ou é só Inês Santos? As duas? Ambas. Exatamente, pronto. E, portanto, elas também vão estar do outro lado, caso vocês precisem de alguma ajuda, quer seja antes ou durante o vosso recurso na Faculdade de Ciências. A última live vai ser segunda-feira, é a da Informática, obrigada, e não deixem de consultar o nosso site, porque é lá também que vão encontrar os cadeiras, os planos curriculares, e que vai também complementar a vossa decisão e a rodar-vos. Miguel. Eu quero agradecer à Inês Santos e à Inês Correia o testemunho delas. Acho que é bastante enriquecedor para nós, que estamos sempre a aprender também com vocês, mas principalmente para quem nos está a ouvir. As lives realmente são para os alunos que querem vir para a faculdade, ou que têm questões, ou que têm dúvidas, e vocês realmente são as pessoas mais indicadas para dar a vossa opinião prática sobre os cursos, e neste caso sobre a vertente da Biologia. Agradecer a vossa disponibilidade, já está tudo de férias, o facto de terem estado aqui a esta hora também, a falar connosco. Pronto, e como a Raquel disse, qualquer questão, para além da nossa página das lives na hora H, têm sempre o mail, a qualquer hora, a qualquer momento, podem enviar o mail, que nós estaremos deste lado, prontos para vos ajudar e dar as respostas que forem necessárias. Obrigada, Inês, e boa sorte a todos, e até a próxima próxima. Obrigada a todos os que estão aqui. Obrigada. Tchau, tchau. Tchau.